A capacitação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação de Saúde Bucal para Dentistas e Auxiliares de Saúde Bucal. A formação ocorreu no auditório do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde as informações foram repassadas. Os profissionais de saúde tomaram conhecimento da Portaria Ministerial 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que trata sobre a proporção de gestantes com atendimento odontológico. Ou seja, o município de Caxias precisa agora atingir no mínimo 60% de atendimento de gestantes com serviços de odontologia. O Ministério da Saúde mudou a maneira do repasse e nós temos agora indicadores que nós temos que alcançar essa meta para conseguirmos o repasse. A princípio vão ser 21 indicadores, nós agora recebemos o repasse de 8. Dos 8, nós temos 1 com enfoque odontológico, que é o que eles preconizam? Atendimento de pré-natal odontológico para todas as gestantes do município. Em Caxias, algumas unidades básicas de saúde já atingem mais de 60% no atendimento de gestantes. A exemplo da UBS da Baixinha, com 74%, e UBS da Trezidela, com 69%. Nós estipulamos uma meta acima de 80%, nós estamos confiantes porque a gente está tendo total apoio da gestão, a gestão tem estado solista com a planificação, tem se sensibilizado com isso, com a saúde, e nós temos tido melhoria significativa. Obrigado. Obrigado.